Minions Eu acho que é a primeira vez que eu uso a Isis depois que ela foi modificada. Mano, ela bate a asa muito rápido. Modo turbo, foda-se. Olha, Cronos, você tinha que vir com esse voice pack mesmo? Precisava? Cara, que estranho essa porra aqui, velho! Eu bato o asno x2, tá ligado? Vai! É um buff e é um nerf ao mesmo tempo, né? Porque dava pra você usar um da Aziz como imunidade a root e knock-up por um tempo. Tá ligado! Tá ligado! Esse cara de Morgana? Eu diria que a Morgana é boa contra a Aziz por causa da 1. Você consegue interromper a minha 1. Não é um counter, né? Só um match-up bom. Cara, tá muito estranho essa azada acelerada, velho! Tá pra ajudar lá, eu acho. Acabar a grama. Acabar a briga. Acabar aóspera. Porque de agora, você consegue o futuro. Agora, você consegue explicar que a gente esteja com essas coisas. Acabar, cara. Acabar. Allez. Acabar! 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 Não! Não! Deu! O inimigo está perdendo a esquerda! Cuidado no meio! A honra de boceta! Não! Não! O inimigo está perdendo a esquerda! O inimigo está perdendo! O inimigo está perdendo! O Cronos, vamos parar de usar o SPC, na moral? Vamos parar! Completado! O inimigo está perdendo a esquerda! O inimigo está perdendo! O inimigo está perdendo! O inimigo está perdendo! Eu estou na hora! O Cronos ficou bom assim? Eu gostei também de atacar assim. Eu sempre gosto de ficar mudando na real, né? O fim vem para o fim do fim do mundo! Oh! Ah, viado! Chegou uns por saja um silvano. Obrigado! Lá em vez de estar feliz! Ataca! O inimigo está perdendo! Ah, esse hitbox é muito bugado, não é, velho? Esse hitbox é muito bugado, mano. Tava, tipo assim, Tava a 15km da porra do Minion E o tigre pegou no Minion. E Zenkai, tudo bom? Você não curte Poseidon? Na real, eu gosto muito do Poseidon. O problema é que quando eu pego ele, vem Havana, vem Afrodite, vem os bonecos, tudo que me countera. Agora vem Xangá, vem a Ares, só o boneco pra me fuder. Cara, olhando pro time deles, a gente tem que ter feito a Ares, né? A gente tem que ter feito o Poseidon, não. Ares, né? Ares, né? O Odin tem oito? Será? Deve ter, né? Não, deu aqui e já gastou. Ah, que mentira que esse cara me alcançou. Hum, aumenta uma assault, né? Um Desolation. Jansamento afeta healing ou só escudo? Se for desse healing pode ser legal, mas só escudo. Healing e escudo ao mesmo tempo é só o ativo e o exec verde. Dá pra abrir nessa partida. Minha passiva dá 10 cooldown. Aqui daria 10 assault, mais 10. Na real o brinco é muito bom com a... com o Odin inicial, né? Vou dançar muito gordo com o brinco. Apenas opção. Apenas opção. Enemias? o ultimo o ultimo toda hora o ultimo está em mim é uma puta essa mulher na zona está muito puta toda hora está em mim desgraçado o ultimo vem rápido e rápido o ultimo vem rápido e rápido Ai, que desgraça de Odin. Tem um Shin Godzilla na Prime? Tem? Então você tem um Shin e vai ter o Minus One eventualmente. Eu acho que você esqueceu esse aí então. Vamos ver, Shin Godzilla. Tá bom. Ah, velho, esse Kamazot está de sacanagem, velho. Vamos ver essa porra sacando de vida. Ah, morreu finalmente, desgraça. Uma puta do caralho. O jogo também é a área, não é não? Sai daqui que tocava morrer, esse cara aqui. Ah, ok. E o azul, vamos desfazer também. Ah, tá na tarde, olha. Eu acho que vai. Eu não sei, agora eu vou fazer isso. Seguindo bem. Voltando hoje, Dias. Bem-vindo ao Death's doorstep. Death's Shield, seu destino. E um inimigo foi morto. Você fez isso. Eu não sei se eu não estou aqui, mas eu morri. Defenda o Gol Ziri, cancel isso. É verdade, na Prime tem como fazer sessões em grupo, não é? O jogo de ser Chico Alive, não é? Quê? Na minha volta! Enemyspotted! Ok! Ok, então! Maybe a little something or something. A fresh meat has been tenderized. That was a party at some! O HP da desgraça da mulher, da Morgana Lefei, Morgana Blink Outsch O HP é horrível do Crono, o HP não pode dar calma O HP é estouradão e o cara não para de dar calma O que é isso aqui? O que é isso aqui? No meu caminho, ataca Seu dia é Troll, não é possível Não, o time inimigo é Troll, em vez de fazer a porra da gola, os caras deram a cal de gankar O amor? O quê? Be careful Enemies in the middle lane Enemies in the right jungle Attack! Middle power O que é isso? Os caras limpam meu E, fazem meu Red, não querem comer meu cu também não, de brinde porra Não... 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 Não, o Kamazon é um filho da puta, o jogo inteiro está nas minhas costas. Achei que eu tinha que fazer um vídeo porque eu vou dar instaq nessa porra. Nossa, o Blink Passarinho! O Blink Passarinho foi gravado, desculpa, mano. É, leva essa porra aí, pô. Tem uma rama dando zaypadas no meu rabo lá atrás. Essa era bastante para o turno ativo, mas nem era porque eu ia morrer. Morreu logo em seguida depois porque o meu time não ia ajudar. Nossa, o Sung Kong está quase com o UD. Mano, olha que nervoso o quadradinho da UD do Sung Kong carregando, velho. Tipo assim, quase lá, mas não chega lá, tá ligado? O Blink Yager é o Blink Passaralho famoso. Falt é super rear, até o mito. OANO tem fascinado a fúria que está destruído por cima, velho. Komit sanar, já estárico. E isso está completamente anterior. O que é isso? Eu sou o Jam, Karonte e se pá eu faço um Tarhut? Eu não acho que na Isis é muito bom fazer o Cervador de Almas. Será que a gente não jogou nele? Eu errei, os caras estão correndo? Oh desgraça de boneco! O Oddy está levando o CC pra caralho! Mano, o Oddy levou tanto o CC agora, filho! Caracao arriscada pra caralho! Essa call é muito arriscada, né? A gente está voltando pelo menos. Oh! Imanus! Emanus! Emanus! Enemus! 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 No! 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 Como é que minha hoste não matou essa Police Fighter, velho? Tá bom, pegaram o Fire, mas ninguém deles sobrou com o Fire, tá ligado? Sabe o que é? Eu estourei minha ult mais cedo, porque eu estou assim, pô, você vai morrer pra porra do Fire quando o shoulder acabar. Aí eu estourei minha ult, aí deu merda. Ah, bom, ninguém lá está de Fire, pelo menos, eu não gastei nenhum ativo, inclusive. Ih, morreram todos. Acho que a Morana gastou alguma coisa. Nossa, o Odin está muito no papel, ele perdeu um suíço de dano. Não vou para o passivo achar por acaso, cadê? Bom, estou para o passivo, dead pull down, que é boa. Não vou para o passivo achar por acaso. Bo�! Boa! Boa! O que é isso? Sim, sim A UD não está sem UD já Ataca! Sem problemas, eu vou... Automata está pronto, aqueles que tremem antes da morte estão paralisados A UD! A UD! A UD! A UD! Como eu criei o tom da minha UD? Vai se foder Como é que eu consegui usar a UD? Quando eu usei a UD? A UD para ficar imune A UD para ficar imune Antes de dar GMA já aquele item horroroso Tiro perdido Que slapada doida desse não A UD para ficar imune Também o UD está com uma build muito fraca de defesa Para mim guerreiro Fora o Songkong, obviamente Porque o Songkong faz full power e tank pra caralho Você faz muito de dano só Tá ligado? Você não faz Zroton e isso aqui Ao mesmo tempo, você faz Breast Plate e isso aqui Para mim, pelo menos Eu acho que quando você fica com dois elementos de defesa Você apanha demais O Anti-Shield de Mago devia ser a Divine Se for para ser igual a do... Como é que é o nome? Do ADC? Que é Zé que tira a Shield e tira a Cura E tira a defesa ainda E tira a defesa ainda Tá ligado? Então, isso vai trazer boa sorte Ou pode ser algum glifo de algum item Quais são os glifos que o Mago pode fazer mesmo? Ah não Não tem nenhum Kiproka Não tem nenhum Kiproka Provavelmente Aquele Kiproka Ele é chinelinho Ebrava ali Ele é a X. Eu não tenho nenhum Kiproka O D-X Eu não tenho nenhum Kiproka O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora foi! Agora eu acho que consigo dar uma segura. Porque agora não tinha um Soul Back morrendo. Você conseguiu! Obrigado! Eu pego esse jogo que estou muito sem arma. Eu morri muito e não estou pegando um kill. Com 3kg só. É por isso que eu pego um kill agora para quem quer morrer. Vamos até o Sol Beck. Sol Beck não, Silvano. Faz igual, vai! Uma árvore e outra um jacaré. Quase a mesma coisa. Duas coisas verdes. Bom jogo! Sim! Vou pegar isso aqui. Comprei isso aqui. Isso aqui. Isso aqui! Completo! O time foi destruindo a direita esquerda. A linha deixou Quero a hipster pouca bar. Não. O que é isso? 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 O que é isso?